Mais conhecido no mundo da bola como Duque, Davi Ferreira, nasceu em Belo Horizonte, no dia 15 de maio de 1926. Típico treinador do futebol brasileiro, Duque viveu altos e baixos e cumpriu o fatalismo cigano comum de sua profissão. Os poucos registros de sua carreira como zagueiro apontam uma passagem pelo Cruzeiro Esporte Clube, antes de chegar ao cenário carioca na década de 1950, para defender o clube de regatas Vasco da Gama. Duque jogou pelo time da Colina entre 1952 e 1954, ano em que também foi transferido para o Fluminense Futebol Clube. Permaneceu nas Laranjeiras até 1955, quando firmou compromisso com o canto do Rio Futebol Clube. Em 1958 encerrou sua trajetória como jogador e iniciou o curso superior de educação física. Nesse mesmo período trabalhou como auxiliar técnico do treinador Jorge Vieira no Olaria Atlético Clube. Mais tarde, Jorge Vieira deixou o Olaria para trabalhar no Vasco. Dessa forma, Duque assumiu o comando do time da Rua Bariri. Em 1963 classificou o Olaria para o torneio Rio-São Paulo e no ano seguinte passou rapidamente pelo Vasco da Gama. No clube náutico Capibaribe, Duque conquistou seu primeiro título estadual em 1964. Em 1965 voltou à Olaria e foi vice-campeão do torneio de acesso. Trabalhou em seguida no futebol da Venezuela, até regressar ao mesmo náutico para conquistar os títulos pernambucanos de 1966, 1967, invicto e 1968, além do grande trabalho na Taça Brasil de 1966 e 1967. Foi o técnico que mais conquistou títulos na história do náutico. Conquistou quatro dos seis títulos do hexacampeonato. Tinha fama de catimbeiro. Era folclórico. Trazia dentro de si e transmitia para todos a certeza da vitória. Conseguia dizer apenas com o olhar tudo o que queria para que um jogador desse o seu máximo, e um pouco mais, em campo. Dizem que técnico não ganha jogo, que não faz gol, que nem pênalti bate. Mas o bom técnico é aquele que mais vitórias consegue, que mais títulos conquista, que sabe encaixar cada jogador na sua real posição, naquela em que o atleta rende o seu máximo. Duke hipnotizava a imprensa. Convencia os jogadores a visitarem com ele a casa de mãe fulana, de pai cicrano, prometendo que depois todos iriam tomar uma gelada, não esquecendo de deixar uma pro santo. Duke foi um técnico cheio de mandingas, fitas, trevos, pés de coelho, charutos, etc. Era folclórico, místico, um mago do futebol. Foi para as Arábias aperfeiçoar suas alquimias. Foi um dos primeiros treinadores brasileiros a assumir e conquistar o futebol árabe, abrindo as portas deste mercado para jogadores e treinadores brasileiros. Depois de uma rápida passagem pelo bom sucesso, Duke faturou ainda os títulos pernambucanos de 1970 e 1971 pelo Santa Cruz. O sucesso no Nordeste não o levou de volta ao Rio de Janeiro, mas os dirigentes do Corinthians não perderam tempo. O seu currículo causava inveja. Campeão pelo Fluminense em 73, pernambucano pelo Esporte Recife em 1975, vice-campeão brasileiro em 76 pelo Corinthians. Foi o comandante do time naquela semifinal de 76 contra o Fluminense, quando da famosa invasão corintiana ao Maracanã. Duke ainda trabalhou no Bahia, América Mineiro, confiança, cruzeiro e no futebol do Oriente Médio, além de seu retorno posterior ao Náutico em 78. Santa Cruz em 79 a violaria em 1981 na conquista da taça de bronze pela equipe carioca. Quando entrevistado no cartão verde da TV Cultura, sobre qual o melhor jogador que já havia treinado com ele, Duke não hesitou. O melhor jogador, o mais completo atleta que já treinei foi Bita, do Náutico dos anos 60, fim da entrevista. Duke não precisava dizer mais nada. Palavras do professor Davi Ferreira, para os chegados, aposentou-se da função no início dos anos 80, após se arriscar no Oriente Médio. Ainda virou comentarista de rádio no Rio de Janeiro, onde viveu até os 91 anos. Duke faleceu em 2017, mantendo um legado difícil de ser superado em Pernambuco. E aí, galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado clube náutico Capibaribe. E até a próxima!